Tereza Governadora 15 Se a gente quiser, a gente pode Trocar a lama por asfalto Trocar a fila de espera Pelo cuidado Acolher quem trabalha Colher com quem planta Abraçar A esperança Fazer da nossa capital Um espelho pra todo o estado Pra que ter mais do mesmo? Se a gente pode ter mais De tudo Essa mudança não demora Tudo é no tempo de Deus E a hora é agora De fazer a esperança Uma certeza De fazer o governo de todos Com Tereza Pra gente voltar a sorrir e sonhar Abrace a esperança que é verdadeira Chegou a hora de Roraima mudar Com a força de uma mulher guerreira Roraima pode ser muito melhor Com o trabalho que a gente já conhece Tereza faz mais e com mais amor Quero o governo que a nossa gente merece Vamos juntos trabalhar Vamos juntos trabalhar Pra verdade e vencer a mentira Tereza é coragem E cuida de cada família Tereza trabalha pra gente 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 Legenda Adriana Zanotto